Eu convido você encontrar uma receita de frango à parmegiana mais fácil e deliciosa do que essa. Gente, vou começar aqui a nossa receitinha, vou temperar aqui o meu frango, ó, eu tenho aqui, ó, três dentes de alho ficadinho, vou tá colocando aqui, vou colocar aqui também, gente, uma colher de sal, colher de chá de sal, uma colher de chá de chamchure, vou colocar meia colher de chá de pimenta do reino e vou colocar também, gente, ó, meio limão, suco de meio limão, vou colocar aqui todo aqui no nosso frango. Vou misturar aqui, gente, olha, esse tempero com o nosso frango, né, eu tenho aqui, ó, um quilo de frango cortado em cubinhos, ó, se você quiser tá acrescentando mais algum tempero, né, gente, ali da sua preferência. Agora eu vou adicionar aqui, ó, um ovo e quatro colheres de amido de milho, ó, quatro colheres e vou misturar aqui também no nosso frango. Olha aqui, gente, misturei aqui muito bem o amido, né, e o ovo aqui no frango, ó, tá prontinho, vou trazer aqui pra perto do meu fogão. Gente, coloquei aqui, ó, o óleo pra esquentar, vou aqui fritar esse frango, vou tá colocando ele assim, ó, pra ele não grudar um no outro, né, ficar separadinho. Vou colocar aqui uma quantidade boa aqui do frango. Olha aqui, gente, o frango já está, ó, fritinho, bem douradinho, ó, crocante. Vou retirar ele aqui, ó, da frigideira, vou retirar todo o nosso frango aqui. Continuando aqui a nossa receita, gente, eu tenho aqui, ó, um quilo de batata, eu cozinhei ela aqui, ó, vou adicionar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga e cheiro verde a gosto. E vou aqui, gente, amassar aqui bem essas batatas. Vamos fazer aqui um purê, né, olha aqui, gente, já misturei aqui, ó, já amassei bem aqui as batatas. Vou tirar aqui meu amassador e vou trazer, gente, olha, pra cá, ó, vou colocar aqui nessa tigela todo o nosso purê. Despejar tudo aqui. Gente, essa receitinha fica uma delícia, tá? E eu agora vou espalhar aqui, gente, ó, por toda a tigela, tá arrumando aqui, ó. Agora aqui eu venho com o frango, gente, olha aqui, e vou colocar aqui o frango aqui por cima, ó, do nosso purê. Vou espalhar o frango aqui, ó. Receitinha deliciosa, né, pra você tá fazendo aí pra um almoço, gente, ou um jantar, fica uma delícia. Agora aqui, gente, eu vou colocar molho de tomate aqui por cima do nosso frango. Frango, pronto, é o suficiente. Agora eu venho com queijo mussarela, gente, olha, e vou colocando aqui por cima e vou cobrir aqui todo esse frango com queijo mussarela. Tô usando aqui o fatiado, mas você pode tá usando o queijo ralado também. Colocar aqui mais um pouco de queijo. Prontinho, gente, agora eu vou levar ao forno a 180 graus por 10 a 15 minutinhos só até esse queijo derreter. Olha aqui, pessoal, nosso frango já está pronto, olha aqui como que ficou. Vou retirar aqui, ó, um pouco aqui pra mostrar pra vocês como ele está. Olha aqui, gente, maravilha. Vou colocar aqui no prato. Olha aqui, gente, que maravilha esse frango, olha aqui, uma delícia. E aí